Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje vamos mostrar para vocês o nosso dinossauro, é o caminhão que vocês queriam saber Que caminhão era esse que o Jardim está trabalhando? Então hoje vou mostrar um pouquinho para vocês, então é um Internacional 9800i O modelo da Internacional, um caminhão americano E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui por dentro primeiro E depois eu mostro lá por fora, só para vocês terem uma ideia de como é esse caminhão, beleza? Vem comigo e vamos lá Tá aí então galera o nosso caminhão, deixa eu mostrar para vocês Aqui está o volante dele, ele é um volante, parece do Corsair O painel, deixa eu puxar aqui O volante, deixa eu mostrar o painel para vocês Tá aqui temperatura Os reloginhos, ó Voltagem Aqui os luzinhos de aviso RPM Velocidade Aqui os dois de ar Os relógios que marcam o ar E aqui o combustível Aí ele tem aqui um painel, parece um avião, né? Então aqui tem dois botões dos vidros, motorista e carona Este aqui Estou tentando lembrar o que é Deixa eu ligar aqui Ah, este aqui é uma luz que liga atrás da gabine A luz externa lá atrás da gabine Quando precisa fazer uma manutenção Este aqui é a luz interna Este aqui Liga o painel Tá ligado E este aqui liga as luzes Meia luz e a luz Do caminhão Aqui são duas chavezinhas A gente já vai trocar Vou trocar essa chavezinha aqui Foi adaptada As luzinhas dos farolete As luzes de neblina, né? Dianteira Foram adaptadas Que ele não tinha Colocaram o para-choque envolvente E colocaram essas duas chaves aqui Mas a gente vai trocar isso aqui Aqui, se eu não me engano Eu não sei para que serve a luz certo Mas me passaram que essas duas chaves aqui É quando for colocar o computador Para puxar o histórico do caminhão Coisa assim Aqui liga e desliga os limpadores de para-brisa Aqui o jatinho de água Aqui freio motor ligado Aqui os três estágios Primeiro, segundo e terceiro estágio para cima Aqui o Deixa eu lembrar Aqui é o botão de Do Piloto automático Estou até gaguejando, galera Piloto automático ligado E aqui você pressiona ele para cima Ele vai aumentar o giro Ou baixar Do piloto automático Então você coloca a velocidade aqui Aqui o tartaruga Para estacionar o caminhão Uma doca Ou coisa assim Aqui ele tem uma Até me fugiu o nome desse negócio aqui É Um filter minder Enfim É isso aí Não sei o certo nome Estou aqui o maneco O freio estacionário Aqui para levantar o eixo do truque do cavalo E aqui a suspensão Levantar e baixar a suspensão traseira do cavalo Aqui embaixo ar-condicionado Aqui temos o freio do maneco Que a gente chama, né? Que é o freio da carreta Só a carreta Eu puxo aqui E ele freia só a carreta lá atrás Aqui embaixo do volante Temos o ajuste para levantar e baixar o volante E é isso aí, galera Um pouquinho Ele é todo modelo amadeirado por dentro Lindo, né? Você já pode perceber que está cheio de suporte Lá eu tenho o suportezinho da minha câmera De uma das câmeras pequenas Aqui tem o suporte do celular Aqui eu tenho outro suporte para filmar o lateral Aqui eu tenho outro suporte para colocar no... Na lateral eu nunca fiz ainda vídeo com ele Mas vou fazer em breve Aqui atrás também tem outro suporte Deixa eu mostrar aqui para vocês Já mostro outro suporte para vocês Aqui tem um suporte Com um microfone que eu tenho Que eu ligo na camerazinha lá E eu puxo o fio aqui Ali tem um negocinho para colocar Eu coloco uma toalhinha ali Luz interna Uma das luzes internas Aqui o tacógrafo Ele é um tacógrafo digital O nosso som Aqui o PX Só eu já joguei ele aqui para dentro Mas não está instalado ainda Não deu tempo ainda de instalar Mais um porta-treco ali Aqui temos as minhas bagunças Ah, deixa eu mostrar para vocês Vocês lembram disso aqui? Deixa eu ver Esse aí é o caminhãozinho Que a minha filha fez para mim De biscuit Quando ela estava fazendo artes Quando fazia artes não Fazia... Quando ela estava fazendo artesanato E aí ela fez aquilo ali para mim Aqui temos o suporte para botar garrafinha Tem três na verdade Aqui temos então mais uma chavezinha Que é para baixar o vidro do carona Banco do carona com ar E o do motorista também E aqui atrás galera Só não dá bola para bagunça Vou mostrar para vocês Tem duas janelinhas Uma aqui E a outra do outro lado está fechada Aqui eu tenho Na cama Aqui a cama é uma cama de solteiro Um pouquinho maior que uma cama de solteiro É original Não foi adaptado Dá para adaptar uma câmera gaúcha Que a gente chama Aqui eu tenho uma luzinha Uma luzinha interna E ali os comandos do ar Que eu tenho também Para travar as portas E comando do ar O ar aqui de trás Aqui mais um suportzinho Para botar a minha câmera Que eu coloquei E aqui eu tenho minhas bagunças Uma bolsa ali com mais cobertor Lençol Minhas roupas Que esse aqui não tem maleiro Até o outro caminhão da empresa Lá já foi feito um maleirão Foi feito um maleiro aqui E ainda por cima Uma cal lá Que o outro motorista Andou a adaptar uma caixa de som Em cima Ficou lindo Então eu não tenho ainda Então eu uso nas bolsas aqui Minhas coisas Aqui tem um varalzinho Que foi feito Já está aqui Eu uso aqui para pendurar minha toalha E é isso aí galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ali Ar Ar Entrada de ar Enfim Deixa eu virar para mim E é isso aí galera Só não dar bola aí Para o calorão Eu estou suando demais Está quente aqui dentro Estamos em São Paulo Está quente demais Galerinha Desculpa aí pela barba também Está feia para caramba Mas faz parte A gente está na estrada Não que tem que andar desleixado Mas eu não arrumei a minha barba hoje Levantei cedo Botamos para andar Então não arrumei muito Não passei cremezinho Como geralmente eu costumo passar Vamos lá fora Olha lá que eu quero mostrar para vocês O caminhão por fora Beleza? Vem comigo Então está aí galera Deixa eu mostrar para vocês Este é o caminhão Está com a nossa plaquinha aqui O famoso dinossauro Mostrar por fora Para quem não conhece Aqui por trás Tem que fazer umas pinturas Futuramente nessas rodas Está meio feio Isso é normal Vamos arrumar devagarinho Já está com o adesivado Com o nosso adesivo Também aqui atrás Um cider Esse é o bicho Igual o outro Duas caixas de comida Mais a nossa geladeira A gente trouxe lá do FH Foz de alumínio Dianteira E aí Bem-vendo de transportes O 001 da firma Mostrar o caminhão Então Está aí o nosso O nosso urutu Ou seja O nosso dinossauro O internacional 9800i Agora vocês Já sabem como é que a gente anda E é isso aí galera Espero que tenham gostado do caminhão Agora vocês conhecem a nave espacial Tem um adesivo gigante Lá em cima do cider Jardim 566 De longe Vocês podem conhecer Na frente Embaixo Tem uma plaquinha Também Jardim 566 E é isso aí Benvenuto Transportes É a empresa que eu estou trabalhando Empresa lá do Chuí É mandando um abraço Lá para o Alejandro Lá que é o Proprietário da empresa E é isso aí galera Espero que tenham gostado do caminhão E agora vamos seguir Nossa viagem aqui Que nós temos chão ainda para andar Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um na sua casa No seu lar Na sua boleia Um abraço a todos E fui